O que é o bicho? É isso aí mesmo Põe a minha interação Eu estou aqui no meu tempo Poderia estar trabalhando mas... Aqui não vai acontecer nada Com esse funcionário Também não vai acontecer nada Com você era pra frente Eu não sei Morou? Você entendeu? Você sabe o que vai acontecer no futuro? Desempregados? Você trabalha de motorbóis Você trabalha de motorbóis Você trabalha de motorbóis Quanto você tira por mês? Não importa Quanto você tira por mês? Dois mil O senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum demoral Claro que tenho Você tem inveja Você tem inveja disso aqui? Você tem inveja disso aqui? Eu pedi pra ele sair fora Não sai fora Você tem inveja disso aqui? Moleque Moleque Escuta aqui ó Você tem inveja disso aqui? Você tem inveja dessas famílias aqui? Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor Posso ter a mesma coisa que o senhor Posso ter a mesma coisa que o senhor Você nunca vai ter O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu? Ou porque você trabalhou? Então Você trabalhou? Você trabalhou? Muito bem O meu também tá Como que você acha o meu irmão? Mateus Tá na bíblia também O seu nome é Mateus agora? É Ele vai mentir aí O senhor O senhor dá tanto valor Nem Chegou a ver o aplicativo Pra ver o nome da pessoa Que tá vindo na sua casa Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa Certo? Certo?